Bom, Janielma, vamos lá. Eu quero que você se apresente para a nossa população aqui do nosso município. O espaço é seu. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, boa tarde a todos. Sou candidata, sou Janielma Rezende Moraes. Bom, Janielma, é importante a gente falar um pouco da sua carreira, né? Você que já vem aí trabalhando com o Conselho Tutelar. Gostaria que você falasse um pouco para a nossa população sobre esse tempo que você está à frente do Conselho e ajudando os direitos das crianças aqui do nosso município. O Conselho Tutelar, né, ele é um órgão permanente, não judicial, que zela e garante os direitos da criança e do adolescente. E eu, como conselheira e candidata, gostaria muito, né, de continuar e permitir a conselheira tutelar. Bom, Janielma, e por que você vem aí para a reeleição nessa vaga de conselheira tutelar? Eu quero garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, direitos violados, que é estar à frente, permitir. É uma pasta de muita responsabilidade, né, Janielma? Muita responsabilidade. Bom, e garantir esse direito das crianças e do adolescente é a função do Conselheiro Tutelar. E eu quero te perguntar, né, qual que é, se a gente pudesse alencar, qual que é a diferença da Janielma aí nessa disputa, né, a reeleição para a vaga? A diferença é que eu gosto muito, né, de estar à conselheira tutelar, quero que permita, né, que eu continue, e é isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é algo fundamental dentro desse trabalho que vocês desenvolvem, né, crucial, a gente pode dizer, certo? Certo, isso aqui é um livrinho da cabeceira nosso, né, os conselheiros tutelar todos têm. A gente vai por isso aqui, pela lei do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente pode, igual tem muita gente que fala, ah, mudança, mudança. Sim, pode mudar os conselheiros, mas a lei do ECA pode mudar, mas permite trabalhar da mesma forma. Quero deixar já para você aí as considerações finais, né, deixo o espaço aberto para você falar direto com os nossos telespectadores e enfatizar, né, a importância dessa eleição aqui dentro do nosso município. O espaço é seu. Sou candidata à reeleição do Conselho Tutelar do nosso município de Alto Garças. Estou aqui humildemente pedindo volta a cada um do povo de Alto Garças. Dia 1º de outubro, exerce o seu papel. Vai lá, faça a sua parte. Volte em mim, Janielma Rezende. Vem, Janielma Rezende.